Tem horóscopo com o André Mantovani, vamos fofocar bastante também? Vamos, vamos fofocar, vamos falar de Gisele Bintin e Tom Bradd, que não estão mais morando junto. Vou contar esse babadão pra vocês. Vamos falar dos protocolos que a rainha, nossa querida rainha Elizabeth, quebrou durante o seu reinado. E vamos falar também de Simária, que se comparou a uma coisa meio estranha, mas já já eu conto tudinho pra vocês. 8 e 7 na Nativa, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Nativa FM Campinas. Já vamos começar com meta? Nativa FM Campinas, meta? Duas, primeira meta, chegamos hoje durante o Manhã Nativa a 10 mil inscritos, falta muito pouco. Então já se inscreve no canal, se tiver vermelhinho é só clicar em inscrever-se, combinado? Segunda meta, 107 likes nessa live, 107, tu é exigente hoje. Muito exigente, menina. 107 likes. Muito bem. Pra gente fazer a dancinha do final da live de sexta. Falta pouco, falta só 106, vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, é o seguinte, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, participa aqui com a gente também. Mas se você é daquele que não consegue ficar no YouTube, está aí pelo rádio, muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos também. Você vai poder participar aqui com a gente e ganhar prêmios, tá? Daqui a pouquinho a Nat vai contar o que que tá valendo. Primeiro, eu quero saber se vocês viram a notícia da Boca Rosa, Bianca Andrade. Ela deu uma entrevista naquele podcast, acho que tá famoso agora, né? Quem pode, pode. É aquele que tá saindo vários babados desse podcast. Ah, claro, porque as âncoras são Giovanna Eubank e a Fê Paesleme, né? Sim, exato. Elas são famosas. E aí elas estavam lá conversando e tal, blá, 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 e falando, né, das coisas. E aí, num certo momento, foi feita, né, perguntando sobre o filhinho, né, da Bianca, que tem um aninho, o Cris. Ele é fofo, hein? Muito fofo, a cara do pai. Ele é. Tem nada da Bianca, a cara do pai. E ela disse o seguinte, ela deu uma declaração que foi um pouquinho polêmica, né? Pegou a gente de surpresa e bastante gente também, né? Ela falou assim, olha, ela falou assim que o filho tem uma, os dois, né, tem uma liberdade assim, estimulada por ela, pelo Fred também e tal. E ela pensa bastante no filho quando ele crescer. Porque como que ela quer que ele seja? Ela quer que o filho dela use maquiagem e também que pinte as unhas. Ela falou assim, olha, ainda mais eu, né? Eu quero que ele use maquiagem, eu quero que ele pinte as unhas. Enfim, e isso viralizou na internet. Com certeza. Essa fala dela. E ela citou ainda alguns famosos que fazem isso, que ela acha legal, que é o João Guilherme. E o Vitão, eu nunca reparei no João Guilherme se ele pinta ou não. Ele pinta, ele pinta, ele usa um brinco também diferente, ele usa maquiagem nos olhos. O João Guilherme é o irmão do Zé Felipe. É, irmão do Zé. É o menino que tá passando rodo. Ele tá, viu? Não vê de onde tá vindo a água, mas só passa o rodo. Enfim, e o Vitão também, ele falou assim, olha, esses meninos são referências para os nossos filhos. Acredito muito na geração dos nossos filhos. Ela intitulou eles como homens mais femininos, que usam coisas que remetem ao universo feminino. Que não necessariamente é pra mulher, né? Mas eles usam peças mais femininas. E é isso que ela gostaria que o filho dela fosse. Que usasse, mas... Até porque ela trabalha com isso, ela tem uma empresa disso, né? De maquiagem, de... Boca Rosa Beauty. É, exato. Então, não sei se a declaração dela foi também baseada na empresa. Porque ela falou, ainda mais eu, né? Tipo... É, mas teve um babado que aconteceu. Porque o UOL postou essa parte, né? Um corte dessa parte. E aí, o povo nos comentários, assim, descendo a lenha nela. Falando que a geração tá toda estranha e tals. E ela comentou, fez um comentário na própria publicação. Falando assim, ó... Tanto intolerância e preconceito nesses comentários. Que eu custo acreditar que estamos em 2022. Acorda, galera. Para de viver nesse mundo fechado, cheio de regras. Que meu filho seja livre em todos os sentidos. Principalmente de gente ignorante, ela disse. Né? Sem paciência com essas pessoas que se incomodam com pequena coisa. Eu falo, tanta coisa assim, pequena. Enfim. E aí, o que você acha disso, hein? É complicado isso. É complicado. Eu acho que eu deixaria livre. Eu tenho essa de estimular, de fazer isso, não sei o que. Não é porque eu trabalho em rádio que eu tenho que fazer com que a minha filha goste de rádio. Pra ser... Agora, se eu tivesse uma empresa como, sei lá, uma clínica. Se eu fosse médica. É algo que eu falaria pra filha. Olha, é o seguinte. Essa empresa tá dando certo. Tá indo bem. Então, isso pode ficar pra você. Você pode seguir. Já é meio caminhandado. Se você escolher outra coisa, beleza. Escolhe outra coisa. Mas, eu mostraria sim. Aí, eu traria, né? Mostraria um caminho. É, porque aqui já tá meio que encaminhado. Agora, não porque eu faço uma coisa que eu gosto de uma coisa que eu incentivaria. É. Falar assim, ah, não, vamos lá, vamos botar. E eu não vejo problema nenhum ele seguir com a marca de beleza dela, que é de cabelo, maquiagem. Ele não precisa usar os produtos pra ser um empresário de sucesso. Você vê aí, o pai daquela influenciadora, ele tem um... como que ela chama? Vanessa Lopes? Ele tem aquela coisa de sobrancelhas, SD sobrancelhas. Aham. Que é de shopping. Ele não faz as sobrancelhas pra ter essa empresa. Você entende? Aham. Esse lado business não tem nada a ver com você. Lógico, se você usa o seu produto, você gera mais engajamento. Mas também não acho necessário você usar o produto pra que ele seja bom. Ah, eu vejo alguma maldade? Não vejo? Nem eu. Quer usar? Quer fazer? Faz. Da mesma forma que eu acho que se uma criança, uma menina quer brincar de carrinho, pode brincar. Sim. Se o menino quiser brincar com a boneca, pode brincar. Sim. Daí, né? Aí beleza. Agora, olha, eu quero que o meu filho use maquiagem e pinte a unha. Ela quer, se ela tá falando que ele quer ser livre, por que ela impôs algo, vamos dizer assim, né? Ou talvez ela tenha se expressado mal, não sei. Eu acho que ela quis dizer que hoje em dia o mercado da beleza também é voltado pros homens. Acho que foi mais nesse sentido que ela quis trazer também o produto dela como algo também voltado ao público masculino. Meu filho é a maior referência, né? Que homem já usa maquiagem. Muito. Se você for participar de um programa de televisão, eles vão passar uma basezinha, vão passar um pozinho. Você não vai poder aparecer brilhando na tela, ainda mais na televisão, que é tanto de luz, né? Você não pode aparecer brilhando, então você já passa. Modelos também usam. Sim, dá uma ajeitada na boca, já vi muitos isso. Sim, sim. Sobrancelha. É, tanto que existe um segmento de maquiagem masculina pra ficar bom, né? Porque não é qualquer coisa que fica bom também, né? Enfim, não sei. E aí? É um segmento sim. Bora conversar? O que você acha? 19-998-668-930. Tem presente, é? Sua opinião hoje vale quatro ingressos pro Hopi Rari. Então vem participar com a gente. Mãe. Mãe.